e são 12 do que ver só do em mim a mão está aqui em cima 1 2 3 4 5 6 e no próximo passo 1 do do re do se do sol se ré 2 3 4 5 6 1 2 3 me do re só do mi ó tá aqui já a mão 2 3 lá do mi 4 5 6 lá ré 2 3 4 5 6 lá ré fá aí aqui você já pega do e mi ó sol fá mi ré dó si lá sol fá mi ré dó dó si do sol mi dó então a mão de cima não é difícil 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mão de baixo do ré mi fá sol fá mi fá sol fá mi ré dó 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 mi 1 2 3 4 5 6 ó já tá aqui o sol ó sol lá si do ré dó si do ré dó si do ré 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ó dó 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 já vai com a mão lá atrás, pega si, sol, si, fá, do, mi, sol, do, mi, entendeu? Aí sempre lembrando que aqui, ó, no caso é uma colcheia pontuada, tem duas semicolcheias aqui, tem a semicolcheia aqui embaixo, então a primeira semicolcheia você vai dar com essa pontuada, a segunda você vai dar no vácuo, a terceira semicolcheia você vai dar junto com essa, a quarta você vai dar no vácuo, a quinta você vai dar junto com essa e a sexta, entendeu? Uma só, outra não. Aqui, ó, como as duas notas são iguais, tem uma mínima diferença nesse martelato aqui do que o estacato, mas bem difícil, então toca nota com nota. Essa, esse redor, você vai dar junto com esse dor aqui, ó, tá bom? Essa pra essa, essa nota pra essa, essa nota pra essa, quando você fazer redor, você vai dar junto com essa aqui. Tá? Aqui também, ó, duas semicolcheias pra cada colcheia. Como a nota de cima é uma nota estacato, então é só o primeiro tempo com essa e as outras, a primeira, a terceira e a quinta você dá com essas três aqui. E a segunda, a quarta e a sexta você dá, como você dê sozinha, ó, um, e, dois, e, três, e, e embaixo você continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, entendeu? Um, dois, três, e aqui também, ó, vai fazer também essa com essa, essa com essa, essa com essa, e esse redor você já dá junto com esse sol, ó, você aperta o dedo no sol e já faz, desculpa, mi ré, mi ré, e embaixo, junto com mi ré, você já pega só o si. Do mesmo jeito que vocês fazem com as outras, aqui também, ó, tá vendo? Duas semicolcheias pra cada colcheia, mas aí a primeira e a terceira e a quinta, você vai dar junto com essa, e essas duas aqui, a segunda e a quarta, você vai dar sozinha. Tá, ó, porque como ela é estacato, ela fica... Aparece só uma das notas, as duas juntas, não aparece. Ali também, aqui você vai dar o sol, e essa tudo pra esse sol, essa daqui pra esse, e essas daqui pra esse. O sol, você vai dar aqui com essa, tá? Pra você pegar o sol, você vai pegar o mi, sol e mi, com esse sol, e essa daqui junto, cinco, seis, que tem duas pausas no final. Tá bom? Ela é bem bonitinha pra tocar, tá? 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 Amém. Toquei bem devagarzinho, porque rápido tem muita gente que toca, então treinem primeiro porque não adianta nada vocês tocarem a lição ao longo. Bagunçado. Tem que tocar devagar, aprender bem devagarzinho primeiro, depois vocês aprenderam, eu aprendi, então agora eu vou tocar rápido, tá bom? Deus abençoe.